Que abertura de gravação de DVD foi essa que aconteceu na noite desta quarta-feira no DVD do João Neto Frederico Especial 25 Anos de Carreira? Cê tá doido? Cê precisa assistir isso. Roda a vinheta. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Milheiro Bento e vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, se você gosta aqui do Canal TV, meu sertanejo também, da dupla João Neto e Frederico, eles que completam 25 anos de carreira, né, tomando como partido o primeiro disco da dupla que aconteceu em 1998, isso mesmo. 25 anos de sucesso, podemos dizer, né, porque cê tá doido, hein? Eu tava lá na gravação de DVD e eu conferi cada regravação que os artistas participaram, que eu já vou falar aqui pra vocês. Se liga só o time de peso que estava ontem lá na gravação de DVD da dupla. Eduardo Costa, Fernando e Sorocaba, Guilherme e Benuto, Hugo e Guilherme, João Bosque e Vinícius, Jorge e Matheus, Mayari e Maraíza, Marques e Belutti, Murilo Rufo, Wesley e Safadão e, além do pai deles, né, os Gios. Tu vê que time de peso, fala sério. E cada artista participou em uma música inédita e uma regravação. Essa galera aqui participando das regravações de o Neto e Frederico. Ficou sensacional e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Também teve uma homenagem pra nossa rainha Marília Mendonça. Pra quem não sabe, o Joneto e Frederico foi a primeira dupla a dar uma oportunidade para o lado de composição aí da Marília Mendonça, já que a primeira composição gravada da Marília Mendonça foi a música Minha Herança. No final da gravação do DVD teve um momento muito especial aí o Eduardo Pepato tocando Minha Herança no piano e o Joneto e o Joneto e o Frederico cantando a música aí. Foi um momento também muito emocionante que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Se liga só este momento completo, do começo ao final. Você tem que assistir. Música 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 Isso é problema meu Se der saudade, não comece Tá combinado O vício vai pegar Tá combinado Dá força e o meu amigo Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade, não comece Tá combinado O vício vai pegar Tá combinado Já vou sair dos meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade, não comece É seu É meu pé, é meu amor 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 E turma, na participação Da Mayara e Maraíza A Mayara acabou revelando Que conheceu A Marília Mendonça Por conta da música Minha Herança Então assim, foi um momento muito marcante E a Mayara Ela ficou muito emocionada Ao falar sobre isso E eu vou colocar este trecho exclusivo Para vocês As músicas inéditas Se vocês quiserem ouvir Eu vou colocar todas as músicas Lá no nosso TikTok Então corre para lá Vai estar TikTok TV Meu Sertanejo Eu vou colocar uma inédita Por vez De cada artista Então corre lá Eu tenho que agradecer a vocês Por ter Desculpa, esse talento da Marília De ter me questionado As mulheres O Sertanejo Eu me questiono porque Quando eu escutei a minha herança Foi através da minha herança Que a gente se conheceu A gente que me sofreu Através da minha herança E a gente, graças a Deus Vevemos um momento de poder Vamos juntos E viver com outros homens Tão felizes juntos E com certeza Nessa energia Deu a palavra de presidente Vocês foram os presentes E a gente também ajudou A construir a nossa história E como é bom a gente poder Hoje estar aqui Hoje cantando Vamos entregar agora O Fábio Brasil E poder Como é lá Esse dia aqui com vocês Fazer paz também No final tem um No final tem um momento especial Que eu não posso Eu não quero que vocês Vocês sigam Vocês sigam aqui Porque é É claro que a gente é que está grande A gente vai tomar uma ali atrás Eu não sei Eu não sei O que vocês Quero tomar uma também É Gratidão De gratidão Muito obrigado A nossa sala de bota A sua Júnior e Federico Então é isso turma Espero que vocês tenham gostado Mais uma cobertura Do nosso canal TV Meu Sertanejo Gostei demais Das músicas inéditas E também Das regravações Achei muito Tipo A estratégia sensacional Da dupla Júnior e Federico E sem dúvidas Será um dos melhores DVDs do ano De 2023 Aí Nesse estilo De regravação E o legal dele É que eles também Cantaram inéditas E as inéditas São boas demais Você está doido Turma Em dezembro Se não me engano Teve a gravação De DVD Do Daniel Especial João Paulo e Daniel Onde eles também Chamaram diversos artistas Mas os artistas Não gravaram Músicas inéditas Acabaram regravando Músicas Do João Paulo e Daniel Que ficou sensacional Também João Bosco e Vinícius Fez isso também Que foi muito massa E dessa vez João Neto e Frederico E que mais duplas Façam momentos especiais Como esse Porque é muito marcante Para a nossa música Sertaneja E eu não tenho dúvidas Que a geração 2000 A galera que pega Esse trecho 98 Que foi o primeiro disco Do João Neto e Frederico Até agora Que acompanha A música Sertaneja E o legal Que eles trouxeram Artistas da nova geração Podemos dizer Achei sensacional Espero que vocês tenham gostado Também Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Fogo Fogo